A gente chama de... Vamos demonstrar... Como é que é a câmera? Já tá filmando? Faz tempo, ó! Essa foi a mão! Essa foi a mão! De amor! De amor! Agora a gente tá resolvendo aqui Ah, vai eu? Agora não... O que eu acho mais legal é a palma de amor da galera Pensar... Vai! Vai! Já chamou! Vai! 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 Não foi! Foi eu? Não, é... Eu não tenho nenhuma palavra Aqui foi o Rio, né? Tirei do Rio! Onde é o Rio? Onde é o Rio? Onde é o Rio? Ah! Onde é o Rio? Nossa! Não me engane! Amor! Verdadeiro! Onde é o que é o Rio? Se mexe assim, é o... Nossa! Nossa! Ah! Tchau, por favor, eu vou deixar o senhor! Tá bom!